E aí, mano, como vocês tão, mano? Cês tão bem? Cês tão suavidade? Mais um vídeo aqui pro canal, é, desculpa a minha voz rouca aí, tá ligado? Por isso que eu fiquei dois dias sem fazer vídeo, tô meio gripado e tal, é, mano, no começo de vídeo aqui eu queria perguntar pra vocês se você usa o kawaii, eu acho bem difícil você não tá usando, tá ligado? Porque até minha avó usa, minha avó tá usando, ela tá amassando, ela falou que tá desbagaçando lá, vários dólares, tá ligado? Ela tá ganhando em dólar, menina, tá amassando, tô doando, troco, brincadeiras à parte, mas, tipo assim, mano, se você é uma dessas pessoas que não usa, eu vou deixar o link pra você baixar aí, tá ligado? Você pode ganhar dinheiro lá assistindo vídeos e tal, eu ganhava dinheiro lá, mano, pra recarregar no Free Fire, só assistindo vídeo, tá ligado? Eu nem convidava amigos E já que eu tenho um canalzinho e posso divulgar pra vários amigos meus aí que é inscrito e tal, eu vou deixar o link aí na descrição pra você baixar E coloca o meu código, mano, se pedir um código, você coloca esse código que tá aí na tela Ou se não, mano, ultimamente, quando você baixa, já vai pelo link direto e não precisa colocar código, mano, mas se precisa colocar o código, coloca o Instagram aí na sua tela, né, meu amigo? E, ó, tropa, se você colocar o meu código mesmo, tá ligado? E tirar o print que colocou e me marcar lá no Instagram, eu vou tá adicionando no ZipZop, tá ligado? É isso Não me manda trava zap, porque, mano, é mancado mandar trava zap pra mim, meu celular já não aguenta, tá ligado? Porque o meu WhatsApp tá no J2PRA, mano Ele já trava sozinho, mano, aí você quer travar com trava zap aí, meu parceiro Então é isso, mano, pra quem não sabe o que eu vou fazer com o dinheiro do Kawai e tal, eu vou começar a jogar uns camp agora, né, eu já tô treinando com a line aí e tudo E pra trazer conteúdo pra vocês aqui em Xtrends, Slime, Campeonato, né, minha tropa? E é isso, é... Se você quiser baixar mesmo, eu vou deixar o link direto nos comentários fixados aí na descrição do vídeo pra você baixar direto Só clicou, baixou, se não pedir código, relaxa, tá ligado? E se pedir código, coloca o que eu deixei lá na tela, tá ligado? E é isso, eu já falei demais disso É, mano, nesse vídeo aqui eu ia falar se o meu J2, meu A10S já tá travando e, mano, não tá travando, calma, troféu Eu sei que eu coloquei isso aí no título, mas não tá travando ainda, porque muita gente falou Ah, Nis, depois de uma semana, duas, sei lá o que, já vai tá quitando a partida, cê é doido, hein, mano Mas não, mano, não aconteceu isso comigo, muita gente fala mal dele, sei lá, velho, dá até dó do bichinho Não é, Nis, vai quitar, trava pra desgraça, sei lá o que, mas não, mano, tá de boas comigo E incrível que eu pareça, eu joguei uns três partidas em X-treino, partida normal, tá ligado, hein, grande Mapa grande, entendeu? Cê me entendeu aí, né? Joguei em squad gravando, mano, então de boas, nem travou nem nada, eu joguei em suavidade, tá ligado? Depois joguei com a X-4, depois joguei a bateria, mano, bateria insana, meu parceiro Dá pra jogar um dia inteiro, tô brincando Não, mas dá pra você jogar muito, mano, joguei 15, jogo muito 15, sério mesmo Eu olhar assim pro celular, mano, ainda, velho, ainda tá em 60%, velho Achei que já tava em 10, hein, quero dormir, sei lá, não sei E é isso, mano, muito bom Mas, tropa, eu concordo com certas pessoas que falam que ele tem limitações em jogar, tipo, no Ultra, em squad, assim Ele vai dar umas lagadas insana, ainda mais se você gravar, né, meu parceiro Ele tem suas limitações, mano Ele não é um celular, tipo, de entrada, assim, ele é um celular pra você que tá saindo do celular fraco, entendeu? Ele tá saindo do J2, do J1 Mini Compensa bastante Eu já falei esse vídeo se compensa ou não, mano Então, se você não assistiu, foi um vídeo atrás desse, tá ligado? Você vai lá e vê lá se compensa ou não, tá ligado? Que eu expliquei bem explicado aqui, Alex E não está meio bom, minha tropa Eu tô ainda aprendendo a jogar, tipo, não quando você joga Free Fire Eu tô aprendendo a jogar nele, entendeu? Eu tô pegando os macetes, tá ligado? O jeito de puxar capa E sempre com o Rude 2 dedo insano aí Eu sei que vocês falam, bota Rude 3 dedo, pelo amor de Deus Dá até agonia Assistir vocês no Rude 2 dedos Mas não, mano Eu acho bonzinho no Rude 2 dedos, tá ligado? Até agora que eu começar a jogar, tipo, X-Training Camps Sei lá, esses bagulhos Eu acho mais fácil pra mim ficar com o Rude 2 dedos mesmo Então eu vou nem modificar nada Eu tô usando troca de arma agora Porque nessa partida aí eu dei uma tirada nele Porque quando o X1 é sério Eu gosto de ficar sem troca de arma Porque troca de arma ainda eu erro muito, Rude, entendeu? Então Nesse eu tirei ele só pra me jogar mais sério e tal Mas De vez em quando aí eu deixo ele, tá ligado? Aliás, eu deixo sempre ele, né? Eu só tirei nessa X1 aí Porque Eu tirei, não sei, mano Eu sou meio doido assim Minha tropa, eu vou dar uma mudada de assunto aqui, né? Já já eu continuo o assunto É porque, tipo assim Eu tô com 1.400 seguidores no Instagram, entendeu? E eu tenho muito mais do que isso aqui no YouTube Então muitos inscritos aqui do YouTube não me seguem no Instagram, tá ligado? Meio que isso aí Se você não me segue lá, mano Dá aquela ajuda lá Nós tá arrumando 2.000 seguidores lá Por favor, mano Se segue lá Me segue lá Irmã Uma 2kzão lá, tá ligado? Tipo assim Se você não sabe qual é o meu Instagram É Lincezeira Com 2A no final Tipo Se você colocar Linceff Vai aparecer no Instagram, tá ligado? Eu vou deixar ele aí, ó Na sua tela aí O meu Instagram Pra Simplificar mais pra você E não ter, tipo Atritos Na hora de pesquisar no Instagram Tipo Atritos Meio que Confusões Meio que Você não vai Vai ser difícil de achar, né? Nossa, mano Tô meio filoso hoje Eita Eu vi um tapão aqui, meu parceiro Menino é bom, hein, negão E pessoas que perguntam se rodam em campo e tal Eu testei em X-Trainer aqui, mano Eu e minha line aqui, né? Jogou E eu gravei E rodou de boas, mano Sem travamento Sem lag Sem nada, tá ligado? Eu tava jogando no suave, é Eu não tava jogando no padrão Mas é porque eu, tipo Eu achei que não ia rodar no padrão E na outra queda Eu coloquei no padrão, tá ligado? E rodou a mesma coisa que tava no suave Então É, não sei, mano Não tá rodando de boas pra mim Muita gente fala que trava Então eu não entendo essas pessoas Eu não sei Eu buguei já Com esses carinha que falam Ah, o A10S trava no suave Mano, como assim, cara? Mas, tipo assim Eu tô usando o A10S Só pra jogar Free Fire As redes sociais Tá tudo no No J2 Prime Que eu usava, né, mano? Mas, tipo Só tem o Instagram no A10S, tá ligado? E algumas coisas assim As que eu uso no A10S Mas não uso nada de muito pesado assim Além do Free Fire, tá ligado? E é isso, meu parceiro Espero que, tipo Você tenha entendido muito bem aí Joguei minha primeira vez aí Tipo, meio que Pra ter experiência em campeão Eu joguei só pra jogar assim Eu tava jogando Até nós jogamos até que bem Nosso desempenho foi até legalzinho Tá ligado? Pra quem tá começando agora E é isso Também ficou bem engraçado, mano Tava dando muita risada, velho Sério mesmo É isso Futuramente eu vou tentar Trazer uns videozinhos de campi Sei lá De treino De ildo Esse bagulho Mas eu ainda vou deixar Os meus videos como são Hoje em dia Não vou mudar tanto assim Tá ligado? E tamo Tamo buscando evoluir aí Na minha tropa Obrigado aí Pelo apoio de vocês Vocês sempre estão me apanhando aí Mano Vocês estão bravos, meu negão Na moral Quando eu faço uma coisa Parabéns Se eu apoio a vocês Aí Isso aí tá certo Tipo, obrigado mesmo Isso aí motiva bastante Vocês que me motivam Continuando aí Mas desistir jamais, mano Se você tá pensando em desistir Mano Para Continua, mano Eu sei que tá difícil Eu sei que tá ruim Eu sei que ninguém tá assistindo os videos Eu sei, mano Eu sei como é Já passei todo esse processo aí E uma hora o bagulho vai dar certo, mano Confia Eu, tipo Logo eu Era muito azarado Falar, mano Isso aqui é pra quem tem sorte Eu não tenho sorte Eu nunca vou conseguir ter um canal De mais de mil inscritos E hoje Tamo aí com 33k Né Insano E É não desistir, mano Isso que é o segredo Eu sei que é meio clichê e tal Mas Esse é o segredo Não desiste Continua Tenta modificar Tenta mudar Que o bagulho vai dar certo Uma hora Confia, meu parceiro Até eu tô tentando aí Pra Uma hora vai dar certo mesmo E é isso que me atropelaram Tipo lá no começo Ninguém me apoiou não, tá ligado É Você tem que se motivar, né, mano Eu fiquei meses e meses Jogando No J2 Prime Gravando um vídeo todo dia No J2 Prime, tá ligado Era meio que difícil Mas Eu tinha fé que eu ia conseguir Então é isso, mano Motive-se de dentro pra fora, mano Que vai dar bom Só precisa de você, mano Se você não tem apoio Relaxa, pô Uma hora vai chegar Seus inscritos E vão te motivar Igual chegou os meus E começou a me motivar Lá no começo, tá ligado E isso nem faz muito tempo, mano Foi ano passado No mês de agosto Por ali que eu comecei A ganhar meus inscritos, hein, tá ligado Porque, tipo, foi bem assim Eu comecei a focar, mano Vídeo todo dia, mano No foco mesmo, sério Era vídeo todo dia Batia 10 horas da manhã o vídeo Então, mano Foi aí que eu comecei a ganhar Meus primeiros inscritos Que ficavam comentando os vídeos Não desista Não para E continua Foi isso que me motivou Sério mesmo Obrigado você que comentou Naquela época Porque isso me motivou pra caramba E já vou indo nessa, mano Obrigado de coração Que assistiu o vídeo até aqui Um beijo forte pra vocês E um abraço Tá ligado, é nóis, hein Eita Fui Eita